A Comissão de Educação recebeu o Secretário Municipal de Esportes e Lazer para a apresentação dos trabalhos da pasta para 2023 Há uma semana da primeira audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esportes sobre a revisão do plano diretor estratégico os vereadores receberam o Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Carlos Augusto Viana que prestou contas sobre os trabalhos da Prefeitura com uma ampliação das atividades esportivas e ressaltou a importância do incentivo à formação esportiva dos jovens dentro das escolas municipais São Paulo, anterior à gestão do Prefeito Ricardo Nunes, só tinha duas pistas de corridas, de atletismo e hoje na nossa gestão a gente está ampliando para mais duas ou seja, São Paulo terá quatro pistas para que a população possa usufruir de equipamentos de qualidade Mais do que isso, a gente vem fazendo várias intervenções Lei de Incentivo Esporte da cidade de São Paulo aprovada desde 2013 e nunca tinha sido colocado em prática para que a gente pudesse atender as entidades esportivas serão 33 milhões em projetos que serão apresentados à SEMI e eles vêm sendo aprovados as entidades buscarão esse recurso através de projetos baseados no ISS e no IPTU Mais do que isso, Bolsa Atleta, 181 crianças, um projeto aprovado em 2009 também que nunca tinha sido tirado do papel a gente conseguiu colocar o ano passado a contemplação de 181 crianças inclusive deficientes físicos Durante a reunião, os parlamentares deram aval para o parecer favorável de dois projetos de lei aprovaram outros dois requerimentos e debateram os crescentes casos de violência nas escolas Sobre o tema, foi debatido o PL de autoria da vereadora Ruth Costa que estabelece medidas e procedimentos para os casos de violência contra profissionais da educação ocorridos nas unidades de ensino da rede pública e particular do município Inclusive, nós temos um projeto aqui na Câmara que é em conjunto com a vereadora Ruth Costa para que as escolas tenham detector de metais é fundamental, fundamental para evitar esse tipo de crime e também temos mais dois projetos que um deles é meu que é, põe o aplicativo do botão do pânico no celular dos professores, dos diretores de escola que acionado o botão do pânico é atendido em tempo real e também o outro que aguarda se viu que é meu projeto também que aguarda se viu o metropolitano deverá voltar às escolas como era no início da guarda, lá em 86, 87, 88 Então nós estamos pedindo também que aumente o efetivo da guarda para que tenhamos esses guardas à disposição nas escolas Acho que é importante a gente discutir a violência de uma forma global porque o que eu tenho visto e o que eu tenho recebido de denúncias é que as escolas estão numa situação muito calamitosa aqui na cidade Então, questão de manutenção, a merenda a questão também dos conselhos tutelares, de como estão funcionando como que a falta de professores isso tudo contribui num cenário de mais violência quando a gente tem situações de vulnerabilidade, de fome, de desemprego Para ampliar os debates sobre o problema da violência nas escolas o vereador Celso Janazzi apresentou um requerimento solicitando uma audiência pública convidando representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública secretários e conselheiros municipais além de representantes de entidades sindicais e com a Padre E de Peça em Masculine Público